Estou aqui no centro de Guajaramilhinho, em Porto Oficial. Hoje é 22 de março de 2014, sábado. Agora é 10 para as 5 da tarde. E dia 15 eu vim aqui no sábado passado. Quem vê as filmagens no YouTube, é só escrever lá. Enchente Guajaramilhinho em Rondô, em 2014, você vai ver todas as minhas gravações, que são amadoras. Aqui é a Avenida Beira Rio. Atingindo várias lojas ali, distribuidoras. A Coimbra, o pessoal compra muito na Coimbra, o comerciante. Ela é uma revendedora. Está parada a Coimbra. E aí, irmão Júnior? E agora, a última vez, semana passada eu vim aqui, a água não estava ali. Nessa base que fica essa caixa d'água ali, antiga, né? Que faz parte da cidade antiga, do começo da cidade. Esse pátio aqui não estava assim. Agora, o Rio Mamorézão atacou de vez. Invadiou. Em 82, os pessoal não tinham filmadoras, essas coisas. Só tem uma filmagem da Globo mesmo. É, só tem. Agora... Só tem uma. Agora é bom que todo mundo conta um pouco da história. Conta um pouco da história. Olha, gente. Aquela entrada ali é... Onde os caminhos pegam a balsa. Lá onde está aquela... Aquela lancha lá saindo. Ali é o local exato dela. Mas ali, lá onde ela está agora. Veja onde avançou o rio. Olha onde é que ela está agora, a balsa. A balsa que cruza o carro para a Bolívia. Não sei se eu... Não, não vou por aqui, não. Eu estou com o meu filho. Prefiro dar o retorno. O tempo está nublado. Nesse sábado. Dia 22. De março, né, gente? De 2014. 5 para 5. Da tarde. Aqui é o museu... Municipal. Situação. O trem ali... Um dos trens... Fizeram parte da madeira Mamoré. Que hoje é um símbolo ali. Numa praça. Hoje está, assim, cercado por água. Quase pegando nele. Já pegando nele a água. Formiga. Formiga. Vai na água. Ainda bem que não foi na tua gestão, hein? Graças a Deus. Não é uma situação difícil. Difícil. A situação não é uma situação nova. Os caminhoneiros são os heróis dessas enchentes. Se arriscam... Para não faltar. Isso aí vem da Bolívia, gente. Essa... Essa carga aí. Aí... está o histórico museu. Esse museu, na verdade, gente, era a antiga estação de trem de Guajaramirim, o trem que vinha de Porto Velho, tinha outras estações no caminho, mais de quase 400 quilômetros de linha férrea, de ferrovia, e pessoal, aqui era o fim da linha. Aí, depois de desativado, tornou-se um museu municipal, onde tem animais mortos da região. Ali é o Porto Municipal, parada de táxi ali, tudo inundado, impressionante. E esse museu, ele foi reformado para ser inaugurado dia 10 de abril, mas nem sei se vai dar, né, porque... Nem sei se vai dar, porque ninguém sabe se daqui pra lá essas águas já desceram, ou se subiram mais ainda. É bonito o prédio, é lendário, é arquitetônico. Vou ter que fazer o balão aqui. Realmente, essa enchente, ela está impressionando. Você acha impressionante, pai? Os táxis agora estão ficando nessa parte de cima ali. A antiga estação de trem Guajaramirim, hoje é o museu Guajaramirim. Ficou fechado aí uns 5 anos, abandonado. Aí, desviaram a metade do dinheiro, com o restante fizeram essa obra aí. Aí, vou ter que subir aqui, porque a água tá, ó... Vamos subir aqui. Cuidado, tem um... Um degrau. Um teatro. Um teatro. Um teatro. Essa é a estátua de Getúlio Vargas. Lembrando que hoje é 22 de Março de 2014, sábado, 5 horas em ponto. Hoje os barcos vêm deixar o pessoal aqui. Vou mostrar para vocês... Tem umas formigas de fogo aí. Uma passarela aqui por onde o pessoal está pegando a embarcação. O museu já foi inaugurado, né? Vai ter que ser reformado de novo. Nem foi reinaugurado. Eu acho que foi. Essa máquina de trem aí, gente, foi a que participou da minissérie Médio Maria. Foi um fracasso. A história da estrada de linha de ferro com madeira morena não tem nada a ver com a história que a Globo mostrou. Você já viu romance, onde só há morte e trabalho. Mas a Globo sempre dá um jeitinho de colocar o que ela quer. Por isso que não deu certo. Para fazer um documentário ou uma minissérie ou um filme da estrada de ferro com madeira morena, tem que ter sangue no olho. e não fazer de baseado em romance, que nem a Globo fez. Porque morreu tanta gente, principalmente estrangeiro, inglês, americano, indiano, africano e muitos brasileiros, mais de 10 mil homens, para terminar essa estrada de ferro. Está chegando a embarcação da Bolívia. Vai ancorar aqui na passarela. É gente, está aí, nesse dia 22 de março de 2014, essa é a verdadeira realidade de Guajaramirim, que eu estou presenciando, né? Mas a realidade é no estado de Rondô em todo, no Acre. Mas que eu estou presenciando e filmando para vocês é essa. Estrada de Ferro, Madeira e Mamoré. Guajarabinho. Aqui é assim, os bolivianos trazem e os brasileiros levam. Aqui é o pátio da Receita Federal. Escorrendo água. O funcionário tem que usar uma embarcação. aqui, o que foi a operação? É, não é? O que foi a operação? Aqui é o que foi. Aqui é o que foi a operação. É isso aí gente Não tem como ir mais a frente É isso que vocês estão vendo A gente vai lá no mirante da cachoeira agora Mostrar lá Tá com 14 minutos de filmagem Tá arquivado isso na história Valeu, muito obrigado Obrigado